Serviços gratuitos como corte de cabelo e doação de roupas foram oferecidos no último sábado durante a festa de Aleluia. A ação social promovida pela Igreja Universal em várias cidades brasileiras, né? Foi realizada na região central de Governador Valadares. A nossa turma foi lá conferir. Roberto Tomás e Wellington Cunha acompanharam o evento. Belo evento, né? E trouxeram a reportagem aí. Balança aí a turma do Bispo Nico aí, ó. A região do Mercado Municipal de Governador Valadares foi escolhida para receber a ação social Festa de Aleluia. Moradores em situação de rua ou em vulnerabilidade socioeconômica foram atendidos com serviços gratuitos. O evento contou com corte de cabelo, aferição de pressão arterial e doação de roupas, entre outros. O trabalho é realizado simultaneamente em várias cidades do país. O sábado de Aleluia, nós comemoramos, né? Uma vitória espiritual. Nós entendemos pela luz da palavra de Deus que o Senhor Jesus morreu na sexta-feira e no sábado ele pregava para os espíritos que estavam em prisão lá no inferno. Então, você vê, ele morreu para nós, mas ele estava vivo pregando o evangelho para os encarcerados. E hoje nós escolhemos essa data para fazer essa ação social, estender a mão para essas pessoas, né? Menos favorecidas, para poder dar para elas momentos também de alegria e de prazer. Um dos propósitos da Festa de Aleluia é levar um café da manhã especial para o desjejum das pessoas em situação de rua. Hoje, ele conta com o projeto Mesa Farta. Jesus falou, tive fome e me deixo de comer. Então, esse trabalho nos leva a fazer o bem sem olhar quem. Então, tudo aqui é doação. Nós, membros, pastores, fazemos a nossa contribuição com todo o carinho, todo o amor. Tudo é feito de uma forma bem higiênica para poder amenizar o sofrimento desse povo um pouquinho, né? A iniciativa, apoiada pela Record TV, tem a parceria da Igreja Universal do Reino de Deus, que desenvolve durante o ano outros projetos filantrópicos com pessoas carentes. A Festa de Aleluia é uma inovação e aproxima aos fiéis a realidade de uma parcela da população, muitas vezes invisível perante a maioria dos cidadãos, segundo este pastor. Essa ação surgiu baseado mesmo em um versículo bíblico que tem Isaías 58, que Jesus falou, Deus falou, o jejum que agrada a ele, que aí é onde está o sofrido, é onde estão as pessoas abandonadas, largadas. Então, baseado nesse texto bíblico, nós passamos a fazer, intensificar esse trabalho e nesse sábado de aleluia, nós intensificamos, ajudando, chegando até essas pessoas que estão desassistidas, longe dos seus familiares, que acordam pela manhã e não sabem o que vai comer, o que vai beber. Então, baseado nisso, nós queremos ter esse contato mais humano, esse contato mais próximo, esse contato mais verdadeiro através dessa ação social. Em 2019, esse morador veio para governador Valadares e há cinco anos convive com as dificuldades na rua. Ele explica que a ação social ameniza os problemas diários. Não tem palavra, né? Só tem que agradecer a Deus, né? Serviços são poucos que fazem isso aí pelo morador de rua, né? Nós ficamos felizes, né? E ter esse projeto aqui para a gente que é morador de rua. Assistência espiritual por meio dos pastores da Igreja Universal e também cuidados com o corpo. Essa senhora preferiu não mostrar o rosto por questões pessoais. Ela aproveitou o evento para fazer as unhas e aferir a pressão. É muito bom, gostei e quando tem mais oportunidade, gostaria de participar. Para o ano que vem já tem já um compromisso firmado? Ah, com certeza. Sábado de aleluia, todo ano vai ser de aleluia. Amém. Aí o bispo Nico, né? Cariosamente chamado de bispo Nico, né? Parabéns a ele, todos envolvidos aí. Belíssimo trabalho, um trabalho social que a gente tem que aplaudir. Por isso, então, que a gente engrossa esse coro aí, né? Porque é levar a humanidade a quem é humano realmente, né? Que às vezes a gente passa por eles na rua e a gente imagina que a gente é melhor. Que essas pessoas não, a gente é ser humano como eles são e merecem todo o cuidado, né? É belíssimo trabalho aí, todos envolvidos. Um beijo no coração da equipe e parabéns mesmo. Contem comigo em todas. Tamo junto.